Hoje eu me sinto, como de certo se sentiram os dinossauros Quando de longe lá no alto avistaram, iluminando o espaço sideral Vinha de cima, sobrevoando pelas ruas e telhados E parecia dar aquilo que esperavam, bem no início da história ocidental É, talvez, a sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais Hoje eu me sinto, como de certo se sentiram os astronautas Quando voltaram bem de frente para a lua, não voltariam pro cabunca na verão Sobrevoavam, observando os telhados lá de cima E prometiam para todos que esperavam Alguma foto da notícia no jornal É, talvez A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais É, talvez, a sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais É, talvez, a sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais É, talvez, a sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais reais A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais reais A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais A sua imaginação esteja tão limitada por problemas reais É, talvez, a sua imaginação esteja teração